Agora, Rodrigo, hoje, nosso papo de economia vai ser um papo internacional, é isso mesmo? É um pouco disso, né? Um pouco disso. Ou é internacional, ou é uma conexão São Paulo-Nova York, é isso? Explica bem para a gente essa história, direitinho. É isso. Na verdade, assim, todos os investidores... O que acontece? A gente está vivendo um momento onde fica todo mundo... É normal na economia global, mas tem um pouco de especificidade nesse momento. Agora está todo mundo de olho nos Estados Unidos, porque você imagina que a taxa básica de juros dos Estados Unidos é a taxa básica de juros do mundo, a principal economia, ele imprime o dinheiro que é utilizado por todo mundo, o dinheiro que é trocado com mais facilidade no mundo, o dólar. Então, a taxa de juros americana é uma taxa de juros que acaba afetando todo mundo. Se a taxa de juros americana sobe mais rápido, desce mais rápido, afeta como a taxa de juros brasileira vai se movimentar também, assim como a de outros países. Então, está todo mundo... Ontem saiu a ata do FOMC, que é uma espécie de copom do Banco Central Americano, do FED. E, nessa ata, o FED morde a sopra, como tem sido nos últimos comunicados, falando que, olha, a gente acha que se ficar muito tempo com o juro alto, alto para eles lá, esses R$5,50 ao ano, se ficar muito tempo com o juro alto, tem pessoas aí, representantes do FED, que entendem, entenderam na reunião, na última reunião, que isso pode prejudicar muito a economia. Aí você pensa, então vai cortar os juros logo. Aí, logo em seguida, ele fala assim, mas alguns representantes também entendem que o juro tem que ficar restritivo por mais tempo para poder chegar na meta de inflação, que é lá em 2% ao ano, 2% no ano. E aí você pensa, nossa, então vai manter o juro mais alto por mais tempo. Aí façam suas apostas, o mercado reduziu um pouquinho ontem já as apostas de que o juro vai cair, vai começar a cair em março deste ano. Isso afeta um pouco a nossa corra de juros, a nossa expectativa com juros do ano também, porque isso vai limitando um pouco do grau de distância que o juro brasileiro pode ter do juro americano. Acaba que a gente não consegue descer muito, isso também repercutiu um pouco no juro brasileiro. Aliás, ontem nem repercutiu muito, mas costuma dar uma mexida também no juro brasileiro. O fato é que está todo mundo em dúvida sobre isso, esperando um dado, que é um dado importantíssimo para o mercado financeiro nos Estados Unidos e no mundo, que é o tal do payroll, que mede a abertura de novas vagas de emprego, etc. E aí, aquilo que eu falei para vocês na terça-feira, se não me falo em memória, se o dado vier em linha com o esperado, beleza, voltam um pouquinho das apostas que foram tiradas aí no corte de março, que caiu ali, que estavam precificando na curva, 25 pontos base, ou 0,25 ponto percentual de redução em março, isso caiu para uns 18, 17, o que indica menor probabilidade, mas ainda assim muita probabilidade de corte. E aí, com o payroll fee, o número V é muito alto, então abriram muitas vagas de emprego, significa que a economia ainda está muito aquecida, e aí os Estados Unidos podem ter que aumentar os juros ou figurar o juro em patamar mais alto por mais tempo, e isso deve dar uma zedada no humor dos investidores amanhã. Então, está todo mundo meio em compasso de espera para saber como é que o mercado de trabalho americano está reagindo às altas de juros que a gente viu aí nos meses passados, principalmente no primeiro semestre de 2023. Se vier mais baixo, mais restrição, menos vaga de emprego, aquela coisa, o mercado financeiro vai comemorar. Aí você pensa, mas esses caras da Faria Lima são terríveis mesmo, está vendo? Eles querem que o povo se dê mal, que não consiga emprego, não é nada disso. É porque se vier mais baixo, a interpretação do mercado é que isso vai fazer com que o PED corte os juros com mais velocidade. Então, antecipa o corte de juros e lembrando que o mercado financeiro é aquela coisa de viver no futuro, a gente está sempre lá na frente tentando antecipar tudo, que é para ver como é que ganha dinheiro. Hoje de manhã saiu o ADP, que é uma leitura de uma empresa sobre a mudança no emprego, mas ela não tem tido muita correlação com o payroll, veio mais alto que a expectativa, mas não mexeu muito no esperado para o payroll. O payroll amanhã, então, que é esse dado sobre o mercado de trabalho, deve apontar a abertura de 174 mil novas vagas no mercado norte-americano contra 199 mil novas vagas em novembro. Então, essa desaceleração do mercado de trabalho é uma boa notícia para o mercado financeiro ou para quem está esperando que os juros caiam. É isso. Beleza? 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 Beleza?